Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Selig e você está na Collector Zoom e esse vídeo aqui é sobre os melhores vocalistas de todos os tempos. Antes, já alguns apontamentos. Como é que eu fiz? Não sou maluco de definir sozinho isso aqui, então eu pesquisei listas semelhantes aqui, listas similares publicadas por diversos veículos ao longo dos anos, tá? Fiz uma planilha aqui e cheguei num sistema de pontos que eu defini. Primeiro lugar ganhei 10 pontos, segundo 9, terceiro 8 e por aí por diante. Joguei tudo, somei e cheguei na lista com os 10 finais. Um outro ponto é o seguinte, essa lista não é dedicada ao heavy metal. Falo isso porque tem muitos inscritos aqui no canal que são fãs de heavy metal e vão sentir falta de nomes clássicos nessa lista aqui. Porém, já adianto, teremos uma lista focada só em metal, tá? Então, vamos lá, vamos conhecer quem são os 10 maiores vocalistas de todos os tempos nessa fórmula que eu encontrei aqui. Vamos ver como é que ficou essa lista. Antes, o seguinte, você pode ser membro do canal agora, planos de R$2,99, R$4,99 e R$7,99 por mês. Você tem vídeos exclusivos, benefícios exclusivos. Conhece as atualizações da minha coleção em tempo real. Conhece os bastidores do canal aqui, pode sugerir pautas. São muitos benefícios, então vá aí no Seja Membro, conheça. Tem um vídeo explicando, você vai curtir. Vamos lá, então. Começando pelo décimo lugar. Décimo lugar ficou uma pessoa um tanto surpreendente, na minha opinião, que é a Ann Wilson, vocalista do Heart. É uma cantora americana que eu, pessoalmente, lembro muito da sua performance de Starry to Heaven. Aquela performance que a Casa Branca faz, aquela premiação que a Casa Branca dá e que deu ao Led Zeppelin, alguns anos atrás, ela toca com a sua irmã, uma versão de Starry to Heaven maravilhosa, com o Jason Bourne na bateria. Você percebe que ela tem uma voz roca, uma potência vocal muito forte e que realmente impressiona e faz com que a Ann Wilson seja uma das principais vozes femininas da história do rock. Em nono, ficou um cara que marcou gerações, que é o John Lennon. O John Lennon foi um compositor brilhante, como você sabe, os Beatles estão aí pra todo mundo pra não me deixarem mentir e exagerar. Mas eu acho que o John Lennon, a minha fase predileta dele é no início dos anos 1970, quando ele começa a carreira sol dele, vai praquele lado mais primal, que ele consulta com um médico, que ele coloca tudo pra fora ali. A voz dele vinha muito de dentro, muito verdadeira, contrastando com o Paul McCartney. Paul McCartney sempre foi um cara mais doce, o John Lennon sempre foi um cara mais ácido. Então em nono ficou o John Lennon. Em oitavo, um cara que é um fenômeno. Um fenômeno total, um cara que já passou dos 70 anos e que continua cantando de maneira divina, se duvidar, melhor do que cantava quando era mais jovem. Tô falando do Steven Tyler. O que é surpreendente, porque o Steven Tyler, ao lado do Joey Perry, no Aerosmith, eles foram batizados de Toxic Twins, os gêmeos tóxicos. Na verdade, uma alusão ao fato do vício tremendo em cocaína durante a década de 1970 e é surpreendente que isso não tenha afetado de maneira mais profunda e definitiva a voz do Steven Tyler. O Steven Tyler é vocalista fenomenal, quem acompanhou as performances ao vivo, os shows dos últimos anos no Brasil, seja ao vivo ou seja os vídeos que tem no YouTube, percebe que ele continua cantando de maneira divina. É um vocalista único, um cara que continua com a voz cristalina. É impressionante como o Steven Tyler não envelhece, não perde aquela voz maravilhosa. Em sétimo, Elvis Presley, o rei do rock, o rei do rock and roll. Um cantor branco com uma voz negra extremamente profunda e potente, uma voz grave com uma penetração ambiental daquela voz do Elvis Presley. Marcou época, claro que veio toda com um pacote junto com a dança, com o visual, com a estratégia pra vender ele, mas o talento vocal do Elvis Presley é incontestável. Um vocalista maravilhoso. Ok, na minha opinião, ele acabou a sua carreira, assim, tem um período ali que foca muito em baladas e tal, mas é um período pré-Beatles também, né? Um período onde esse mercado jovem não tava nem muito formatado, o próprio mercado rock não tava formatado de maneira definitiva. Ninguém discute aqui uma lista de dez maiores vocalistas do rock. Sem o Elvis estaria incompleta. Em sexto lugar, um dos meus artistas preferidos da vida, Sir Paul McCartney. Paul McCartney é um caso à parte, eu vi o show dele aqui em Florianópolis, ele com mais de 70 anos e... Não havia nada de errado ali, porque eu parecia que você tava ouvindo um CD na sua frente, ele canta muito, 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 até os dias de hoje. Uma das minhas performances favoritas do Paul McCartney é a canção Oh Darling, do A.B. Roald, onde ele canta com tudo, vem lá do fundo da alma. E é um cara que canta desde rock rasgados, até canções mais suaves, até baladas adocicadas, com o mesmo primor e a mesma capacidade vocal, capacidade técnica, afinação incontestável. Paul McCartney demais. Vamos agora para o Top 5, começando com Axl Rose. Axl Rose aqui ficou em quinto lugar. Muita gente pode questionar o Axl aqui, mas, gente, olha o vocal desse cara, olha a potência vocal que esse cara cantou durante anos. Hoje ele não tem mais realmente a voz que tinha, apesar de que ele tem cantado muito bem nos shows atuais. Acho que a turnê com o ACDC renovou muito o tesão do Axl pela música e pelo profissionalismo, ele fez muito bem essa turnê com o ACDC. E os shows atuais do Guns N' Roses, apesar de ele não ter mais a potência vocal que ele tinha, continua cantando muito bem. Teve um período ali, no início da década de 2010, final dos anos 2000, que estava meio ruim mesmo, mas agora acho que retomou. E a fase clássica do Guns, ele foi um dos vocais mais potentes que o rock já viu. Naqueles discos iniciais do Guns N' Roses, no Appetite, no Lies, nos dois E.U.S. e a Illusion, um vocal com muita personalidade, além de tudo um compositor excelente, Axl Rose, em quinto lugar. Em quarto lugar, ficou a principal voz feminina desse levantamento aqui, que é a Janis Joplin. Morreu muito cedo, 27 anos, uma das figuras centrais dessa geração, dos 27 anos, ao lado do Jim Morrison e do Jimi Hendrix, também morreram muito cedo. Cantora branca, com uma voz negra, cantando blues no final dos anos 60, iníciozinho dos anos 1970 ali. Potência espetacular, poucas vezes vista, potência vocal como a da Janis Joplin, porém é uma vocalista que eu não gosto muito, não é uma cantora que eu tenha material, que eu acompanhe, que eu goste muito do trabalho. Eu acho que isso, talvez venha muito da associação com os fãs, assim, sabe? Parece que a Janis é a mesma turma de fãs do Raul Seixas, do Renato Russo, sabe? Uma coisa meio assim, não curto muito o trabalho da Janis Joplin, mas enfim, acho que a posição é justíssima. Vamos ao top 3, ao pódium, terceiro lugar, o cara que inventou toda a questão do frontman, inventou a questão do rockstar, do vocalista mitológico, que é o Mick Jagger. Toda essa posição do frontman, colocado na posição acima de tudo, comandando multidões, comandando o show, o grande maestro da banda, o grande cara que comanda os fãs, o público, tudo, vem do Mick Jagger. O Mick Jagger mudou a forma como o vocalista de rock passou a ser visto durante décadas, iniciando no início dos anos 1960, e se consolidando principalmente na década de 70 e 1980, mas principalmente nos anos 1970, com as turnês gigantescas e mitológicas dos Rolling Stones. Esse papel de pioneirismo do Mick Jagger tem que ser dividido também com o Roger Dauter, e o The Hook não entrou aqui, o Roger Dauter ficou na décima segunda posição, mas o Mick Jagger é o estereótipo perfeito do vocalista clássico de rock'n'roll. Então, existe essa figura na onisciência coletiva, sim, por causa do Mick Jagger. Em segundo lugar, meu vocalista preferido de rock, o senhor Robert Plant. Desde que eu vi o Robert Plant pela primeira vez, desde que eu vi o Len Zeppelin pela primeira vez, eu descobri ali um cara que eu adorava, que eu sempre me tocava de maneira profunda. Eu não sou muito fã de vocais agudos, mas o Robert Plant é uma exceção, sempre foi uma exceção na minha relação com a música. O Deus Dourado, também um cara, o Len Zeppelin, junto com os Stones e algumas outras bandas, ajudou muito a construir toda essa mitologia do rock, e o Robert Plant tem, sim, um papel gigante nesse papel dessa construção do vocalista mitológico de uma grande banda de rock. Um cara sempre à frente dos holofotes do Len Zeppelin, junto com o Jim Page, um cara que soube reinventar a sua carreira após a saída do... o fim do Len Zeppelin. Levou um tempo ali nos anos 80 e 90 entra pra achar o caminho, mas hoje encontrou um caminho em que une blues, rock e world music de maneira brilhante sobre adaptar a sua voz à passagem do tempo, continua cantando muito bem, sem aquela potência surreal que ele tinha, sobrenatural que ele tinha nos anos 70, mas sobre trabalhar a voz, respeitando a sua idade, e hoje tá lançando discos maravilhosos, pra mim o número um seria o Robert Plant. Mas o número um foi, de maneira justa, aquele cara que todo mundo sempre aponta como o principal vocalista da história do rock, que é o Fred Mercury. Fred Mercury aqui teve 87 pontos de 100 possíveis. Fred Mercury é um fenômeno, um tenor, um barítono, eu acho, liderando uma banda de rock, só o fato de ele ter composto sozinho e orientado todo mundo de como deveria ser Bohemian Rhapsody, já mostra toda a genialidade desse cara, mas ele tinha uma voz que poucas vezes se viu no rock. Eu acho que isso aliado à intensidade emocional das canções do Queen fez com que ele marcasse gerações de fãs e faz com que essas canções sejam eternas e mais do que isso elas sigam emocionando até hoje, mesmo 40 anos depois de serem lançadas. Foi uma união perfeita entre um vocal maravilhoso, um vocal totalmente singular, uma potência única, com todo esse background emocional das canções do Queen. Quando eu era mais novo, colocava música com os amigos em festas e era muito difícil encaixar canções para manter o clima depois de tocar qualquer coisa do Queen. Eu acho que isso mostra muito a intensidade dessa banda e o próprio fato de ser praticamente impossível alguém substituir o Fred Mercury no Queen. O Queen continua, o Brian May e o Roger Taylor continuam, porque eu acho que é legal eles continuarem, inclusive. A música é a vida deles, é o que os mantém vivos. Eu acho legal eles levarem o legado da banda à frente com o Adam Lambert, também foi com o Paul Lodges, mas com o Adam Lambert atualmente. Mas o Fred Mercury eu acho que é incontestável nessa lista. Então foi isso, as 10 maiores vozes do rock, os 10 grandes vocalistas da história do rock aqui. Vai ter uma lista só sobre heavy metal, já contei, então fica tranquilo aí, nos comentários você coloca a sua lista, o que achou dessa aqui, quem deveria entrar, quem não deveria entrar. Comenta quais são os seus vocalistas favoritos. Compartilha esse vídeo, manda para os grupos de WhatsApp, Facebook, você faz parte, chama a galera aí para assinar o canal, conheça o nosso plano de membros, tenho certeza que você vai gostar, você apoia o meu trabalho, apoia um canal que você gosta, que eu sei que você gosta. Valeu, obrigado e até o nosso próximo vídeo. e até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.